7 e meia da noite Uma festa com adolescentes Sei que tem muitas emoções fortes Uma jovem decepcionada Consigo mesmo é cheia de culpa Todo mundo pra fora do bar De preto Cadê você que é de no ar? O show já começou Juleica com fé Esse é o miráculo instrutivo E vejo o melhor Foco Foco